Baby, I'm a pro T.R.A. Eu só vim pra te dizer Que eu amo você Hoje eu só vim pra te dizer Que o fogo da paixão já me queima Hoje eu só vim pra te dizer Que eu amo você Hoje eu só vim pra te dizer Que ainda temo por dentro O tempo passa, eu já não aguento mais Quero trazer o sorriso que eu roubei Quero de novo um que seja minha Baby, Baby, fica contigo Viaja contigo como antigamente Hoje eu só vim pra te dizer Que eu amo você Hoje eu só vim pra te dizer Que o fogo da paixão já me queima Hoje eu só vim pra te dizer Que eu amo você Hoje eu só vim pra te dizer Que ainda temo por dentro Foi mentira quando eu falei que não te amava mais Foi mentira quando eu falei que não te queria mais Hoje eu tropeço nas pedras das palavras que falei E pago o dobro se for pelo sorriso que te roubei Foi mentira quando eu falei que o amor não é coisa de homem Foi mentira quando eu disse pra você que o homem não chora Foi mentira quando eu passava por forte pra não me ver e chorar Foi mentira hoje estou aqui na tua porta te pedindo pra voltar Hoje eu só vim pra te dizer Hoje eu só vim pra te dizer Que eu amo você Hoje eu só vim pra te dizer Que o fogo da paixão já me queima Hoje eu só vim pra te dizer Que eu amo você Hoje eu só vim pra te dizer Que ainda temo por dentro Quem é queima por dentro Quem é queima por dentro Quem é queima por dentro Meu coração tá sofrido E agora só quer saber de ti Quem é queima por dentro Meu coração tá sofrido Ai queima por dentro Ai queima por dentro Hoje eu só vim pra te dizer Pois eu só vim pra te dizer O fogo da paixão ainda me queima Pois eu só vim pra te dizer Que eu amo você Pois eu só vim pra te dizer Que ainda queima o poder